Fala, fala pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje pra falar aqui sobre atualizações dessa moeda aqui que já tá na boca do povo, a comunidade é grande, vocês adoram quando eu falo dela que é a nossa Safemon aí, nossa Safemon é que vem trazendo aí novidades pra gente agora no próximo dia 15 de junho que vai ser o lançamento da sua carteira Wallet, aí sim pode trazer uma grande valorização e quero deixar vocês informados pra vocês holders aí, ou até mesmo vocês que tem em mente fazer day trade nessa moeda essa moeda pode ter um possível boom aí nos próximos dias decorrente ao lançamento de um dos seus produtos agora que a gente vai ver, vai falar sobre ele e claro, vamos falar também um pouco da parte do gráfico como é que a moeda está se movimentando, se ela tá próxima a uma subida, se pode cair mais ainda tudo a gente vai falar hoje aqui, tá? Então vai ser um vídeo rápido e informativo, mas direto ao ponto então já deixa o seu like, já se inscreva no canal aí então pessoal, como eu falei agora no próximo dia 15, hoje a gente tá gravando esse vídeo no domingo na terça-feira dia 15 de junho, a Safemon aí vai tá lançando a sua versão beta da carteira Wallet aqui ó, Safemon Wallet, vou traduzir aqui no português pra vocês conseguirem visualizar o que que tá escrito aqui pra quem não entende muito do inglês ó, o que que tá dizendo aqui? Carteira Safemon, um lugar seguro para armazenar e trocar seu Safemon alguns recursos incluem integração, simplex, modo escuro, lista de conta então aqui eles tão falando um pouco brevemente sobre o que que vai ser o projeto e é um dos seus novos produtos aí, pra quem não sabe, a Safemon tem um projeto muito bom de lançar a sua carteira Wallet, que vai ser uma das primeiras coisas aí e logo mais a sua Exchange aí, uma coisa que pode sim dar um bom enorme na moeda e fazer muitas pessoas milionárias tem tudo pra acontecer, os criadores já estão colocando em prática o que prometeram e se continuar assim, a tendência é Lua, é Marte, é Júpiter, é pra onde for mas que ela vai decolar, ela vai sim então pra informar vocês, próximo dia 15 agora, fiquem espertos aí a moeda vai ter um lançamento de um dos seus produtos aqui, que é a sua carteira Wallet, é a versão beta, tá? então deixa rolar um pouquinho de tempo, continua com a sua Safemon onde está por causa de segurança, segurança em primeiro lugar, tá? vamos esperar aqui algum tempinho é... a gente sabe que sempre tem estabilidade esses aplicativos que são lançados agora então espera um tempinho aí e depois, se você ver que tá tudo certinho, tá? funcionando de acordo com o que eles prometeram aí sim você pode ir lá e tomar a decisão de colocar a sua Safemon lá, beleza? mas por enquanto, é... recomendação minha, deixa a sua Safemon onde está seja na Trust, seja em qualquer outra carteira que vocês tenham a sua Safemon alocada aí, beleza? vamos olhar aqui um pouco a comunidade no Twitter como tá, a Safemon já tem um bom público aqui no Twitter, ó tem o perfil aqui verificado, tá? poucas moedas tem aí isso aí, ó como a Doge o perfil da Safemon já está verificado aqui no Twitter conta com quase um milhão de seguidores aí e aqui, ó, eles já estão falando da carteira da Safemon vocês podem estar visualizando esse vídeo aqui depois ó, uma coisa que tá gerando uma grande expectativa no mercado e prepare-se aí para um possível boom aí após esse lançamento aí olhando aqui a parte um pouco do gráfico como eu sempre falo aqui, que minha especialidade de análise gráfica e eu gosto sempre de prezar aqui um pouco de olhar a parte gráfica a gente continua aí, ó... tendo aí a correção ainda da Safemon perfeito? tendo a Safemon numa lateralização se ela vem cair ainda mais, ela vem buscar aqui alguns suportes máximo dos máximos dos máximos coisa que eu não acredito porque ela já caiu bastante, tá? então, eu estou acreditando aí numa possível recuperação da Safemon e começar a fazer padrão de alta aí para possível subida de acordo com o Bitcoin Sobe ele vai levar altcoins e shitcoins junto com ele perfeito? então, essa queda aí, além da correção que a Safemon está fazendo é decorrente aí a queda do nosso querido Bitcoin mas, quando o nosso Bitcoin começar a subir pode ter certeza que a Safemon vai começar a sua subida aí perfeito? agora ela se encontra em uma lateralização braba tá? pode sim cair mais assim como pode começar a formar padrões de alta perfeito? mas, a gente está na expectativa aí do lançamento da carteira Wallet fazendo a moeda ter pelo menos um pequeno boom aí perfeito? aí sim pode começar a formar alguns padrões de alta e de acordo com o que o Bitcoin for subindo ele vai levar a Safemon ou e as outras moedas junto perfeito? então, esse foi o vídeo aí pessoal informando para vocês sobre o lançamento da carteira da Safemon para você que não estava sabendo fique ligado acompanhe o projeto lembre-se a longo prazo sempre vai vencer o imediatismo então, segura a moeda não precisa ficar olhando todo dia ali só se liga nas atualizações e vamos para cima vamos segurar a Safemon e é isso rumo à lua tá? então, comenta aqui embaixo você que tem a moeda você que é hold comenta aqui vamos fortalecer essa comunidade ainda mais perfeito? tamo junto forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau